Soneto de Circunstância, José Régio Os semideuses são boxers, ciclistas, futebolistas ou choferes. E Deus com semideuses tais desertam os céus que ninguém já lograva dar nas vistas. Para salvar o mundo há um rol de listas de provérbios arianos ou judeus, mas ninguém quer ser salvo. E os vãos troféus bolurecem nas mãos propagandistas. Aristodemocratas e maiscratas vão de atómicas bombas na Algeveira contratar a paz com artes diplomatas. O amor dispensa as setas e a seteira. E em tal progresso os santos da reação masturram-se na imensa solidão.